Mesmo de longe eu queria te fazer Sente tudo o que eu sinto por você Às vezes queria poder te ter Às vezes me sinto invisível pra você Eu vou voar pra algum lugar Com você, com você Pra te encontrar, te dizer Te ter aqui faz parte do meu jogo Me faz feliz poder te ver de novo Vou te mostrar que falta muito pouco Teu olhar no teu olho e dizer Amo você Todo o meu mundo gira em torno de Achar maneiras para te fazer sorrir Mesmo à distância o medo de perder Nada vai me fazer te esquecer Eu vou voar pra algum lugar Com você, com você Pra te encontrar, te dizer Te ter aqui faz parte do meu jogo Me faz feliz poder te ver de novo Vou te mostrar que falta muito pouco Eu cumpri um olhar no teu olho e dizer Amo você E se eu vou no dia te virar as costas Lembra que eu sou feliz só por você existir Só por estar aqui E se o dia me ver longe demais Pensa em tudo que eu sou capaz Te ter aqui faz parte do meu jogo Te ter aqui faz parte do meu jogo Me faz feliz poder te ver de novo Vou te mostrar que falta muito pouco Eu cumpri um olhar no teu olho e dizer Te ter aqui faz parte do meu jogo Me faz feliz poder te ver de novo Vou te mostrar que falta muito pouco